Queria te mostrar uma coisa. Quer dizer que vem armadinha, né? Não, ele fala assim, o Inzaú gosta dessas coisas. Eu gosto. Meu trem de pouso tá indo aí. Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Certa vez, eu estava em Roma, e um mendigo pelado chegou até mim e disse... É aquilo que dizem, rapaz. Galão que carrega querosene nunca perde o cheiro. E até hoje eu não sei o que isso significa. Uma vez, eu estava em Roma, e fui abordada por um mendigo com cheiro de querosene. E ele me disse... Eu preciso de dinheiro para voltar pra casa. E eu disse... Se você não tem dinheiro para voltar, por que veio até aqui? Jefferson Schroeder. Rossi. Sabe que eu peguei um carro para vir para cá, a hora que eu parei aqui na frente, o cara falou... Tenha um bom dia, senhora McAllister. Tá de sacanagem. Aí eu falei, eu vim gravar, estou gravando. Mentira, mentira. É aqui que vocês gravam? Aí amanhã o equipamento some. Tranquilo. Foi o Jeff. Eu tenho a placa. É, o cara... Me chamaram de... Fala, Jack Bauer. Tipo assim, por causa do nome do... Só que eu... Alguma coisa que aconteceu é... O meu nome era Jack Bryan. E aí eu virei o Jack Bauer. E você se ligou isso num comentário que teve... Foi, porque o pessoal... Ah, mas não é improviso. É improviso sim. É sim. É tudo de mentira. Quer ver, ó? Senhora McAllister. Ah, lá vem você, Jack Bauer. Já estamos na quinta temporada. E você ainda quer a bendita bola? É, não. Eu digo que meu filho veio a falecer. Não acredito. E ele não teve o maior gosto que ele poderia ter. Que era ter a sua bola de volta. Ok. Eu digo que você é a culpada pela morte do meu filho. O que aconteceu com ele? Ele queria tanto a bola que teve um infarto. Ah, pare com isto. Está mentindo para mim. Ah, abra agora no Jornal da Cidade. Vê se não é verdade. Quem quer saber que seu filho morreu para postar no jornal? O quê? Está tendo protesto na Avenida Brasil agora? Isso é impossível. Você é um merda. E quem quer saber da sua vida, Jack Bauer? Eu tenho um grupo da minha família. Ah, quem quer saber disso? Eu encaminho fake news todos os dias. Eu sei disso. O prefeito da cidade está ciente. A senhora vai ser presa. Mas antes disso eu vou vingar o meu filho. Você está mentindo. Sim, eu estou mentindo. Ele está vivo. Eu sabia. Ele está vivo. Como iria me culpar por causa de uma medicadora? Você é dura na... Você é dura na queda, hein, senhora Marcada. Ridículo. Você é um ridículo. Eu... Você é um merda. Você é um merda. Você é um merda. Agora veja. Sai no jornal, filho de um merda. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que todo mês nós lançamos um vídeo especial sobre o do UTC no canal do UTC no canal da Ubisoft. E neste mês não foi diferente. Fizemos um UTC com a temática dos jogos anunciados no Ubisoft Forward. O grande evento de lançamentos do ano da Ubisoft. Então acabando o vídeo aqui, clica no link que está na descrição. Vai lá e comenta. Vim pelos Castro Brothers, que é muito importante pra gente. Valeu! Por que que o mágico foi devolver suas frutas pro feirante? Porque tinha um as na manga. A história do mágico não é bem assim não, tá? Chegou lá, devolveu lá a carta, o as na manga, e aí de repente o feirante fez assim, ó. Ah, isso aqui agora é um food truck. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Olha que barulho legal. Eu gostaria de fazer uma mágica consciência pra você. Uma mágica de consciência? Não. Uma mágica consciência. Agora uma mágica sem consciência. Sem consciência. Uma mágica inconsciente. É, eu preciso... Que isso, meu brother do meu ombro tá muito estranho, sabe? Que isso? É, pra fazer essa mágica você precisa de uma xuxinha de cabelo... Ih, pegou pilha. É, duas pilhas palito e uma pilha pequena. Já conhece? Não. Peraí, só... Checar a pulsação. É, não é, tem que botar... Peraí... Essa aqui fica desse... Já conhece? Já sabe? É um negócio que liga. Cê sabe? Não é um negócio que faz ligar? Ou se você botar pilha, não é isso? É. Que botar duas pilhas, uma e liga a outra. É, cê já conhece? Não, eu vi que já senta. É um negócio de acender, não é isso? É, mas cuidado, tá? Peraí... Só um minuto. Eu não acredito na preparação. É que ele fala tão direitinho que eu achei que é 100 mil, pagou alguma coisa ali. Não, é uma criada do nada. Não, é uma criada do nada. É uma criada do nada. É uma criada do nada. Piada do nada. Jota, cara. Eu tava vendo um vídeo aqui no telefone. Que era o cara que tava pescando, aí ele foi tirar selfie com o peixe. Terminou a selfie, ele jogou o celular na água e ficou com o peixe na mão. Mandei pro amigo, aí ele foi e respondeu. THD é foda, né? Por que Homem-Aranha nunca segue conselhos? Porque ele faz o que der na teia. E aí? Eu ia dizer grande e big, mas acho que isso ia ser uma... Redundância. Duas vezes. Redondo? É... Redondância. É... 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 Como é que você tá? Tô bem, e você? Tá tudo bem? Tranquilo? Almoçou? Almocei. Assim, foi um almoço. Eu comi junk food, né? Não, não, não... É o quê? O que eu comi, se eu falar, mas que eu tinha que pagar pra dizer. Não, falar o que é um hambúrguer. Um hambúrguer, é. Um hambúrguer. Um hambúrguer, foi. Um McDonald's. Vamos dizer que tinha dois alfaces, queijo bom especial. Dois hambúrgueres, alface e queijo bom especial. E um refrigerante de cola? Cebola e picles num pão com gergelim, talvez. Ah, refrigerante de cola, né? Também. Mas eu vou... Mas então tu foi em qual fast food? É... Eu vou tentar adivinhar o fast food. Hum. É o que tem meu MC favorito? É possível. Qual é o... MC Donald. Grande, grande, famoso. Também tem o... Aquele que é um guitarrista famoso dos Estados Unidos. B.B. King. Ah, é grande. Muito bom. Sensacional. Não foi nenhuma dessas? Não, foi o MC. Ah, então eu vou parar por aqui e vou ver um trocadilho. É... Uou! É... Uou! É... Quase que eu vi de novo, né? O negócio... Que a galera falou que a minha tossidinha parece com um... Um... Trem de pouso? Trem de pouso, é. Uou! Nossa... O avião tá pousando! Aquela paradinha, né? Gostei. Qual apresentador... Qual apresentador? Qual apresentador? Que fede. Que fede? É... Caralho... Ó, dá um... Pei do bial. Pei do bial. Essa eu achei boa. Pra gente jogar fora. Eu ia soltar um fedgama, mas ia ser muito gratuito. Opa! Tô vacio, pô. Faz isso não, faz isso não. Ele também é careca. Fedgama é bom. Fedgama é bom, né? Fedgama é bom, né? Achei criativo. Mas ia parecer vacilo de graça. Ele tá aqui pra se defender. Qual o hobby do cantor que quer destruir igrejas? O que é isso? Hobby do cantor que quer destruir igrejas? Acho que destruir igrejas já não seria o hobby? Eu acho que é o hobby do cara, né? Também fiquei com essa impressão. Mas aí é o nome, né? É, qual... Deixa eu... Cara, não sei. É Limar Santos. É Limar Santos. Ah, Limar! Limar! É Limar. Eu gosto que ele tem um rabinho de cavalo, né? Eu lembro que passava sempre um carro de som falando que ele tava vindo de vereador. Não era de vereador que ele vinha? Era. Sei lá. Eu não tava sabendo disso não. Era? Caraca. Aí vinha junto com um CDzinho de forró, não era? Vinha, vinha. Não sei também se era. Caraca, tem todo um lore aí que eu tô por fora. É, mano, vivência. Olha que delícia. Vivência de Limar Santos e na cultura carioca. Não, também é cultura. É, mas... Tá vendo? Não é porque eu sou um trem de pouso? Ele é um trem de... Não, eu sou um trem... Ele é um trem de... Eu sou... Desgraçado! Eu boto do Arrodi na perna e ganho. Eu... 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 Ele tem até que fazer a suspensão aqui na... Rau! Aí! Tu sabe qual o comediante que tem pressão alta? É... Uri Marçal! Marçal! Segura essa, meu bom! Por que o pai de santo sofreu diversas reclamações? Por constantes abusos de poder. É encontro de família aí, Jorge Aragão e Martinalha. Porra. Como se fosse família, né? Como se fosse... Como se fosse família. Ah, Yuri Marçal! Isaú Júnior. Grande homem. Olha, rapaz. Confia, Kevin Hart. Hoje vai ser complicado. Hoje vai ser, vai ser, vai ser. Cara, eu vou te falar, eu acho que... Falaram isso aí. Não vou perguntar o que foi. Falei que é o Kevin Hart e o Kevin Hart ataque. É o Kevin Hart e o Cachurrasco. E pior que ele falou, isso foi o Big. Ai, meu Deus do céu, cara. Vou falar um negócio pra tu, pessoal. Me fale, Isaú. Eu acho que existe uma energia, assim, entre nós dois, no caso, que é o seguinte. Não querem que a gente fique solteiro ao mesmo tempo. Porque se ficar, esse hit janeiro acaba. Quando eu tava solteiro, tu tava namorando. Verdade. Agora tu tá solteiro, eu tô namorando, eu tô casado. Cara, eu queria até te pedir um conselho. Claro. Eu não quero mais pegar cariocas. Não quer mais pegar cariocas? Não, não. Não, porque eu peguei uma carioca esse dia. Agora, essa semana. Uhum. Aí a gente tava lá, né, naquele momento adulto. Não, pode falar, pode falar. Pode falar? É. A gente tava lá transando e tal. Aí ela tava sentando e falou assim, sustenta. Sustenta, mano. O que que aconteceu com não gozar agora? Realmente é intimidador, né? Sustenta, porra. Imagina, moleque, ó. Sustenta, cara. Sustenta, filha da puta. Puta que carinha. Falou pra cama. Não pode dar esse material com o Big, não. Ele fez uma propaganda maravilhosa agora. E esses colchões foram ortobon. Esses colchões aqui são maravilhosos. Ai, cara. Então, porra, e vou te falar, se fosse uma mineirinha, falando uma mineirinha, ia ser como? Ô, moço. Ô, moço. Vai agora, não. Já fui em Minas Gerais? Não, eu nunca fui. Ainda não. Tu vai direto, né? Tô atleticano, vai direto. Eu vou, cara, eu vou. Eu gosto muito de pão de queijo, você viu? Porra, é mesmo? Você gosta de pão de queijo? Gosto. Eu sou por queijo e tô com queijo. É porque eu não sei que tipo de pão de queijo você tá falando, entendeu? Ah, eu não sei de que tipo de pão de queijo você gosta. Pois é. São os dois tipos. Eu gosto dos dois tipos de pão de queijo. Que isso, Isão. Sim, claro. É o pão de queijo doce e pão de queijo salgado. Bota açúcar no pão, Isão? Não, pô. Pão de queijo com recheio de goiabada, pô. Sim. É bom pra caralho. É? Já comeu? Não comeu não. Não comeu não? É muito bom, cara. De verdade. De verdade. Queria te mostrar uma coisa que eu trouxe. Sim. Hum. Quer dizer que veio armadinha, né? Não, eu faço assim, pô. O Isão gosta dessas coisas. Eu gosto. Eu gosto. Falou agora de pão de queijo eu lembrei. Essa... Isso aqui. Meu trem de pouso tá indo aí. Ele roubou, porra! Argh 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 argh包 argh 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 arcasina. Ah, não... Ah, é! Ah, xixi! É! Ele roubou, porra! Essa, aqui... Esse aqui é... Hum, é! Que bacia! É! Ai, foi aí... Ele já sabia quem jogador tava... Uau! Ele já sabia que ia jogar contra mim. Parabéns, grande homem. Parabéns. Agora, eu vou terminar também pra gente ficar solteiro junto. Estou assistindo as novelas no SBT sem dublagem. Sem dublagem? Sim. E como faze? Ele abre um botão no controle e aperta e muda. Consegue compreender tudo? Um pouquinho mais. Depois, eu leio sinópis no Google. Leio sinópis no Google. Google? Google? Google. Sim. Google. O jogador de Teres. No, de Google. Google? Google? Gluglu, gluglu, gluglu. O perurito? Gluglu, gluglu. Malandro. O sergito malandro? Como isso? Au! Au, gluglu, gluglu. Au, au. Isto. Hablaram que seolatize. Sério de bobeira. Pare de bobeira, que eu não tenho o dia inteiro. Você dá um latinho. Eu tentei a uma. Parece o biscoito do Shrek. Garfinho. É, o filho daquele merda fazendo intercâmbio. Era só o que podia. É. Tranquilidade, velho. Grande, Jão. E eu? Me fala, Jão. Ih, rapaz. Eu tô sensível. Eu vou ler um trocadilho? Vamos ler, vamos ler. Pra gente ter. Você pausar mesmo, né? Tá aqui. É, pô. O pessoal trabalha do pessoal do roteiro aí. Os valorizados. Mas também, se a gente parar pra pensar, se a gente não ler, eles vão ficar um bom tempo sem ter que fazer as novas. Cara, eu não tinha pensado nisso. Então, vamos deixar valorizado o trabalho deles? Leiam logo esta merda! Eu vou ouvir o papo dos mais velhos. Em qual filme as pessoas tomam café pra ficar acordado de madrugada? Você tá um cara do cinema. Cara, eu bebo café de madrugada. De madrugada? Eu bebo. Dá vontade de cagar, não? Então. Deixa ali do lado do vaso e vou. Ah, agora é assim. Direto, você vai filtrando o corpo, né? É isso aí. Nespresso da meia-noite. Isso aqui é coisa de gênio. É, eu achei boa. Tu gosta de pão de queijo? Eu gosto. Gosto do doce. Eu gosto. Tem uma guiabadinha que me falaram. A galera me chamava de pão de queijo de chocolate. De... Pão de queijo de chocolate. Com Nutella, eu acho que gosta. Não, então me chamavam assim. E você permitia, cara? Permitia, pô. Porque eu acho que pão de queijo de chocolate é gostoso. Você já comeu? Não, mas eu acho que deve ser. A ideia é boa, né? Acho que faz sentido. A ideia é boa. Tá ligado? Por exemplo, se eu fosse um X-Man, eu ia estar comendo pão de queijo uma hora dessa. Por quê? Por exemplo, eu vou seguindo os exemplos. Esse cara aqui. Eu vi isso aqui e eu falei... Mano, isso é muito escuro da parte de vocês. Não, eu que fiz aqui rapidinho no design aqui. Fiz aqui no Canva. Abri aqui no Canva. Fiz a arte aqui. Fiz aqui no Canva. Fiz aqui rapidinho. É que eu comprei... Eu comprei aqui rapidinho no Canva Pro só pra poder fazer recorte. O que vai ter de variações. Vai. Do Wolverine agora com essa boca. Eu achei bacana, cara. Pô, o pãozinho de queijo ficou certinho na boca do menino. Não é? O bocão... Esse menino é o orgulho do dentista. Ô, Ross, como é que seria o Wolverine mineiro? O ar, pão de queijo. Ele pediu a única pessoa que eu não sei imitar. Wolverine mineiro. Eu me esforcei. Eu me esforcei. Mas pra mina já cagou, né? Só se foi tentar cheirar. Jogou um ar e foda-se. Vai! Vai! Seria um menino pousando. Como é que o Wolverine chega de avião? Vai! 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 Foi! 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 Calma aí. Minha mãe me mandou uma mensagem aqui rapidinho. Lá vem com o Wolverine. Minha mãe. É minha mãe. O garoto do Wolverine. Sabe? Enquanto você tá resolvendo outras coisas, o Rossi, toda hora antes de começar, vai no ouvido das pessoas e diz uma coisa que me faz rir. Ele vai isso e conta uma coisa que me faz rir. Eu sei qual é uma delas. Obrigado, mãe. E aí, cara, beleza? Tudo bem, contigo. Vamos aqui agora aí na final, né? Isso aí. Bacana. Bacana. Maneiro, mano. Grandes prêmios. Canta aí pra gente... Não, é... Leia o que... A figura... É o... A figura. Eu não entendi isso aqui, ó. Do que o lutador cervejeiro fã de animes mais gosta? Lutador cervejeiro... Fã de animes. Caraca, Shogun. Eu sei essa. Ah, tá, mas é o que ele mais gosta, né? Hã? Ah, eu não sei, vai. Jiu-Jitsu e Kaiser. O Ross e Rio, Ross e Rio. É, porque pra mim não... Tem que entender do universo. Negócio de esporte não é muito... Mas tem gente que entende. Não entendo tanto. Se fosse também questão gastronômica e tal... Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Se eu fosse um X-Man, por exemplo, eu faria isso aí. Mas eu não sou um X-Man. Inclusive, tem um X-Man que olha o que ele tá fazendo. Lá vem o Wolverine. Olha aqui, o X-Man. É, uma bola colorida. A galera falava que apareceu o Muttley. Quem é essa pessoa? Da Corrida Maluca. Aquele cachorro. Cachorrinho do Digo de Cachorro. Ah! Isto deve ser tuberculose. Pô, às vezes é mesmo, tá? Por que tinham muitos roedores na Roda Gigante em Nova Delhi? Caraca, muitos roedores? Porque era um parquinho da Índia. Ah! Fofinho, fofinho. Eu ia falar porque foi feito pelo Mickey Mouse feito. É, tá. Olha a cara dele de pateta. Entendeu? Fez sentido. Fez sentido. Que era quem? Mickey Mouse o quê? Mickey Mouse feito. Mouse feito. Ah! Entendeu? É, é, é. Dá pra chegar? Dá. Dá, não dá? Dá, tô meio concentrado. Então dá aí pra gente. Calma, pariu. Qual o filme que só dá pra... Pô, vocês gostam de cerveja, né? Só dá pra ver com cerveja liberada. Concorreu o Oscar. Agora fica fácil. Vai, chupa-cobra. Open Heineken. Ah! Eu só achei inteligente. Quem vestiu primeiro as roupas do Fred Mercury? O Fred Mercury? A Daniela. Brincadeira. O Money Queen. Eu fiquei pensando que era a Daniela mesmo. Ah! Por que não? Vai. Eu ia me pegar, mas é... O criador do Mario foi pego infringindo o lés de trânsito. O que ele argumentou em defesa? Espero que vocês entendam. Porque... Posso falar? Minha moto, minhas regras. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora que eu li assim... Eu não entendi. O que é Minha moto? O que é Minha moto? É o criador do Mario. Ele não joga videogame. Não! Agora tu já ganhou. Você riu disso, cara? Eu nem vi. É, né? É, né? Deixaram os negócios pendurados aqui. Eu não entendo nada. Foi mal. Tem que ver negócio de infraestrutura. O que é isso aqui? Eu fui salvo pela ignorância. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!